nada lá vem o grandão vem pra cá, vem pra cá agora vem pessoal, agora vem o grande os gigantes tucunaré de Barcelos os famosos gigantes tucunaré ali, ali, ali ali, ali ali, ali olha isso, olha isso é bonito olha aí, ó olha só gente, que lindo esse é qual, Hugo? aí Hugo, esse é o qual? esse é o azul, é bota ele de lado pra mostrar quanto tia, logo? três três, só? e ele é grande, né? aqui é o cunaré que meu primo pegou como aqui tem a lei do defeso, né por causa da pesca esportiva a gente vai soltar segura aí, ó vai embora vai embora vai embora vai embora pessoal, a gente colocou uma malhadeira bem aqui, ó nesse reguinho aqui tá aqui, ó os peixes estão saindo aí, ó aí na malhadeira vou mostrar pra vocês aí, ó os peixes saindo tudinho aí ficando preso na malhadeira malhou, eu acho, malhou tá debaixo da canoa tá debaixo da canoa vai, amor sai com a canoa olha como tá aqui, ó olha como tá de peixe aí olha aí, olha aí, olha aí os peixes, os peixes, os peixes estão ficando aí, olha aí tá pegando, tá pegando vem coisando vem batendo vem batendo tá pegando tá pegando olha aqui, como tá aqui, pai olha aqui, vem vem olha uma zagaia olha lá, olha lá, olha lá não sei o que que é isso aí que tá pegando olha aí aí, outro caraca o som tá só cutucando aí tá pegando aqui onde a Carol tava cutucando, pai mostra aí, Carol onde tinha ainda agora aí, aí vem aqui, pai pra esse lado aqui que tinha aqui quase subindo na terra aí aqui, pessoal olha os peixes olha os peixes olha os peixes olha os peixes não dá pra eu ir pra lá porque que é o pé entra na lama essa aqui aquele é grande mas você passa a ter essa outra que a capta no gato tá tem que procurar um lugar mais que eu olha quem tá aqui vocês acham mesmo que é canina não ia vir, é? pegou ele vai tirar com a malhadeira e tudo foi, pulou por cima não pegou, pegou mas é lá acho que isso é a tucunaré, não é não? vem aí vem aí a tucunaré o pé entra todo quando colher ali, estou vendo os quatro tudo traíra cadê ali? jacundá, traíra ali mais, olha olha só trairão foi, pulou tudo por cima aqui a gente vai tirar os peixes, a gente não tirou lá porque estava muito feio não tinha onde ficar não tinha onde ficar que a lama ia até a canela olha o tamanho do trairão olha o trairão mais uma traíra pegou? pegou? ali ó aham mais aqui ó e a jacundá e ali tem mais traíra olha o trairão olha o trairão olha o trairão olha o trairão tem mais uma ainda né? e aquelas lá que se não pulasse tinham pegado mais ainda saíram pulando tem mais dois tem mais aqui ainda aqui ó eita mais uma traíra isso aí está barrigudona acabou de comer acabei de comer ou está ovada ou comer alguma coisa acabou de comer é o barrigão dela olha a traíra na malhadeira que ela destrói a malhadeira né? estraga muito não piranha estraga mais? eita tem que partir logo ela está com fechão na bucho escalada aí tem um aqui ainda morreu olha para esse cadê ele? ele é grande né? ele vai já voar o outro voou a malhadeira colocamos a malhadeira de lá para cá meu pai está ali ó meu tio aqui ó o pai do João o João não está hoje mas o pai dele está ó aí a gente vai espantar os peixes daqui e dali assim ó para pegar na malhadeira meu Deus é muita traíra é bondizinha né? sair pulando tudo é traíra gente aí dentro desse matinho aí ó voltando fugindo da malhadeira são espertas que flor lindo que flor lindo aqui tucuna qual é esse daí? é um tawá borboleta ah vai soltar a gente olha o peixe pulando por cima da malhadeira a gente vai soltar isso aqui aqui ele é muito pequeno ele está um pouco claro né? é um cará carabicudo isso aí vai isso é bom você nem imagina vai cair nada vai cair nada vai cair nada piranha caraca pegou piranha Josué olha aí panhanha como diz o João olha a água está meio escura olha aí o que foi isso aí? caraca a cor é uma aí vai vamos ver se tu é bom nas H igual teu filho olha aí olha aí olha no ponto no pau olha aí olha aí por aí tá lá vai botar ali e que assim tá assim tá aqui um radinho é vai o o o Então, se você chegou até aqui, eu peço que dê aquele like, compartilha com os amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as aventuras do Desbravando a Amazônia.